Olá amigos, eu sou André Cardoso, professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Música e coordenador do Sistema Nacional das Orquestras Sociais do Brasil, conhecido como Sinos, um projeto da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, em parceria com a Escola de Música da UFRJ. Hoje vamos dar início aos Concertos Sinos, uma série que apresentará ao público, em formato virtual, as obras criadas e editadas para o Repertório Sinos, ação que vai disponibilizar aos projetos sociais e orquestras jovens obras de compositores brasileiros de todas as regiões do país. Concertos Sinos contará com a participação de diversas orquestras e maestros brasileiros e também com alguns dos compositores, que farão breves comentários sobre suas obras. Eu e o maestro Tiago Santos abrimos o primeiro concerto da série, dirigindo as cordas da Orquestra Sinfônica da UFRJ, em obras de César Guerrapeis, Hernânia Guiar e João Guilherme Ripper. Espero que apreciem e que estejam conosco nos próximos concertos. Bom concerto! Bom concerto! Bom concerto! A CIDADE NO BRASIL 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 Sociais do Brasil, uma iniciativa importantíssima da Funarte e da Escola de Música da UFRJ. A minha obra, Suíte para Cordas, é dividida em cinco movimentos. Chegança, cantiga, dança, coral e fuga. Em cada um dos movimentos, eu procuro abordar uma questão técnica e musical diferente. Articulação, o ritmo ou a questão técnica de cordas duplas. Coisas desse gênero. O grande desafio foi associar essa preocupação pedagógica a uma questão artística, o resultado artístico da obra. Espero que eu tenha conseguido e que vocês gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto